A partir de agora, o sossego acabou A nossa tropa tá presente, que explode no barril Os cria tá presente, que explode É só soldado, pire em dois e cada um bota um fuzil É só soldado, pire em dois e cada um bota um fuzil A nossa tropa tá presente, que explode no barril Os cria tá presente, que explode É só soldado, pire em dois e cada um bota um fuzil É só soldado, pire em dois e cada um bota um fuzil 25 é natal, 31 é ano novo 25 é natal, 31 é ano novo